E aí galera, vamos ajeitar banco e improvisores de círculo de segurança, hein? Vamos fazer uma baliza aí pra começar Pra direita, marcha, refrio de mão, baixar Com a cabeça no ombrinho, vamos acertar A baliza no cantinho do vidrinho de lá Eu vou parar, eu vou parar, vou virar e vou virar Volante todo pra direita e vamos alinhar Alinhar no espelho interno, a terceira baliza Cair depois do traseiro e depois parar E viria o volante todo ao contrário, senta pra direita E vamos entrando, alinhando o meu carro Certinho dentro da vaga, me dê uma volta e meia E põe a primeira e dá uma puxadinha para frente E parar, outro neutro tira sete, freio de mão, baixar E agora é esperar o examinador falar Pode retirar o carro, se concentra e sai Retirando o carro de dentro da vaga Setar pra esquerda, marcha, é em frente de mão, baixar Meia volta pra direita e chegar pra trás Volante todo pra esquerda, põe primeiro e vai Vou olhar, vou olhar pra fora e olhar pra trás E colocar no meio da porta do carona Eu vou, vou virar, vou virar Volante todo pra direita Sentar pra esquerda, alinhar e depois tracionar Volante todo pra direita Entra por esquerda, aposta em toda a